Oi, eu sou a Prof. Gabi e hoje eu tô aqui com alguns alunos pra apresentar o Drops do Muri dessa semana. O primeiro final de semana de mostra teatral aqui no Muri foi um sucesso. Parabéns pra todos os alunos que estiveram no palco e tornaram esse momento único. Algumas fotos vão ser disponibilizadas nas redes sociais do colégio e as nossas próximas apresentações vão ser nos dias 3 e 4 de dezembro. Fiquem atentos e comprem os ingressos. Tem a venda no site ingresso digital e também aqui de forma física nas terças, quartas e quintas-feiras, das 11 da manhã ao meio-dia e da 1h15 até as 2h da tarde. A gente também tem ingressos pra vender na hora, então não fiquem de fora, a gente espera vocês lá. Agora eu vou chamar os meus alunos pra dar os recados. As férias de verão estão chegando e para garantir a diversão dos alunos, o Colégio Muriado preparou uma série de atividades pra colônia de férias. Que corre de 10 de janeiro a 17 de fevereiro. Lá no nosso site tem a programação completa e informações sobre como se inscrever. Eu sou a Sara e eu faço as peças Silêncio Bruno e a Escolha da Lua. Os alunos do Muri participaram na Igreja Matriz de São Leonardo Muriado das celebrações de ação de graças para marcar o término das aulas. No nosso site tem a matéria completa e as fotos. Meu nome é Rafael Mesalira e eu faço a peça A Escolha da Lua. Na quarta-feira, dia 23, aconteceu o Muri Maker, com as turmas dos oitavos e nonos anos. A galera colocou a mão na massa e produziu uma maquete. O tema era Casa Sustentável. Teve também montagem de painel com acontecimentos históricos dos anos da Copa do Mundo. Por fim, as turmas apresentaram o Catar na Copa do Mundo. Os trabalhos foram muito bem apresentados. Parabéns! Meu nome é Natália e eu faço a peça Livros e Cenouras. Na última sexta-feira, dia 18 de novembro, tivemos a culminância do Projeto Murialdo, Um Olhar para o Futuro. Os alunos do Ensino Médio montaram estandes com temas futuristas. Eles receberam a visita dos alunos do Fundamental 2, que curtiram as apresentações. Eu sou a Marina e eu faço a peça Livros e Cenouras. Também no dia 18 de novembro, o Muri fez um Luau para os alunos do nono ano. Um momento para marcar o encerramento do Fundamental 2. A festa foi no Espaço Venturim Uvas Finas. Nas nossas redes sociais, você confere todas as fotos. O meu nome é Sofia e eu faço a peça Livros e Cenouras. E esse foi o Drops do Muri dessa semana. Nos vemos no próximo. Até lá!